Atenção, Hot Style, essa caixinha aqui é para depositar a tampinha de PET. Agora eu vou fazer uma caixinha dessa aqui para disclaser, que é CD e DVD, certo? Eu depositei, ó, ó, vou fazer de novo, olha, isso aí, vamos fazer uma caixinha para disclaser que é DVD e CD. E colocar esse tema aqui, tá vendo? Tá vendo o problema? Vou colocar aqui.